Oferecimento Strike 7, loja de venda e aluguel de jogos de Xbox One Fala pessoal, sou o Bob Max e galera nesse vídeo eu vou trazer pra vocês então um pouco de gameplay do The Division Agradecer aí a loja da Strike 7 que é parceira nossa que disponibilizou o game pra gente mostrar pra vocês Então vamos entrar aqui, vamos ver o que tem aqui, eu não joguei ainda esse game Tô jogando aqui pela primeira vez, então eu vou fazer várias preservadas aqui né Vamos ver como que a gente se sai nesse início, se a gente não vai tão mal Cara, a imagem do game tá bem melhor do que eu imaginava, o que o pessoal tava falando aí Caraca, o game tá bonito cara Eu imagino no PC como isso aqui não deve tá rodando porque Realmente aqui, eu tô jogando no Xbox One Cara, a imagem do bagulho, a imagem do bagulho tá bonito pra caramba Não tá uma coisa do outro mundo, mas tá bonito, tá bonito sim Vamos dar uns cheiros aqui É, tem lugar que faz a ação e tem lugar que não faz Ele fecha a porta Beleza O A ele se encosta nos locais Beleza B ele sobe Os efeitos de neve tá bonitinho Deixa eu ver se ele marca o chão Não, o chão não marca É, o chão dá umas bugadas, a perna dele entrando ali O chão não marca, mas tá valendo O jogo não tá feio não Toque duas vezes no Y, pera que para, sua arma reserva Ok Vamos atirar no alvo destacado, cara Obrigado Esconderijo, Plyphone Rock Aqui é o Louis Chang, comandante do setor nordeste da Division Ativamos você porque o Brooklyn está perigosamente instável O Isaac nos informou sobre o seu progresso Vá para o esconderijo mais próximo e receba o seu equipamento Tá aqui pra mim ele não tá ficando totalmente 60 FPS Não sei se no PC Se no PC ele tá ficando, né Opa Opa Vamos indo pra cá E aquilo, agradecer vocês também, meu Se eu tô conseguindo lojas parceiras Opa Com certeza é devido a aceitação de vocês, né O estilo de gameplay que eu faço As formas que eu gravo E o que eu faço que é Opa Que é incentivar a galera aí A não desistir, né Quem tem, não tem canal Tem vontade de fazer um canal Mas não tem grana pra comprar Uma placa de captura top É Opa Eu incentivo a galera a fazer com o celular, né Que é o que eu comecei Eu comecei gravando com o iPod Depois passei pro S3 Depois fui pro S5 Agora, depois de quase dois anos Que eu tô começando a gravar com o S6 Então, meu Essa qualidade que vocês estão vendo agora É Opa Não tá desde o começo do meu canal Vem evoluindo aos poucos Mas isso É pra acontecer com vocês também Vocês vão evoluindo Aos poucos Até chegar numa qualidade legal aí Pra vocês também Vamos ver aqui Falar com esse maluco Os caras vendem umas armas Não quero, não quero Me dou por aqui Será que pode entrar aqui? Não Onde eu esconderijo? Aqui Estamos perdendo toda essa área Os bandeirneiros estão vindo com tudo Bem aqui Coloque o seu pessoal aqui Veja que chamaram mais alguém Agente Freilão Tudo bem, moça Tudo bem, moça? Ah, entendeu Pô, agora eu não tô mais com o strike Até que enfim O strike saiu Vou poder fazer vídeos maiores Pra vocês Quando eu precisar Fazer vídeo de 15, 20, 30 Uma hora Eu posso gravar agora Tranquilo, cara Até que enfim Saiu Eu não suportava mais Tem que ficar fazendo Vídeozinhos de 5 10 minutos Quando eu precisava Fazer um vídeo maior Agora se me permite Tenente Oficial Reis E a equipe Estão por dentro Da situação Se quiser saber notícias Fale com ele Beleza, cara Complete sua ativação Terminal para habilitar O status operacional Da diretriz 5 Complete sua ativação Tá Como eu faço pra completar Minha ativação Vamos entrar aqui dentro Outro conselho que eu dou pra vocês Cara É aqueles Opa Aqueles Aquelas borrachinhas De colocar nos analógicos Realmente é bem legal Viu Ela ajuda pra caramba Eu curti aqui Essas marcas O restante é o Brooklyn Ok Vamos descer Uau Estou saindo da área segura Nossa Olha que massa Aqui fora Cara Caramba Vou dar um Nucrano Desse vacilão Otário Toma Nossa Meu Precisei dar uns 13 tiros No maluco Pra matar Cara Apesar que falaram Que esse jogo Opa Falaram que esse jogo Aqui ele realmente Ele tem indícios De RPG Né Você não mata eles Simplesmente por ter Acertado no crânio Acertou no crânio Mata Não Ele tem Alguns indícios De RPG Então eu posso dar um No crânio dele E tirar sei lá Dois de dano Aí se eu tiver uma arma Mais forte Eu acerto no crânio E dou Opa E dou doze De dano Onde eu posso Sei lá Matar ele Com apenas um tiro Siga o marcador Do JTF Tá Eu tenho que me acostumar Com esses negócios De marcador Aqui Ele parece ser O esquema Do Assassin's Creed Mas vamos indo por aqui Cara É aquilo que eu falei Eu fico imaginando Esse jogo no PC Como deve estar Mano Muito top Porque aqui ele já Não tá feio Ele tá bonitinho Os caras não fizeram Muita coisa feia Que tinham falado Muito mal Da parte de Gráfico Desse game Aqui Mas Eu não tinha jogado A beta Não cheguei a jogar A beta O que eu tô vendo Aqui Eu tô gostando Bastante Ah lá Falei Eu vou morrer 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 Vai se fuder Seu merda Vai mais trás Ah Perdi Troca Renasce aí tio Vamos nascer mais uma vez E vamos de novo Vou trocar de arma É Tô com a pistolinha Vou colocar outra arma Pra ver como a gente se sai Ver se a gente não vai melhor Eu pretendo trazer também Depois pra vocês É o Quantum Break A Strike 7 É me emprestar O Quantum Break Mas acabou Dando uns probleminhas lá E não deu Então Eu vejo Se eu pego Essa semana O Quantum Break Aí eu trago Pra vocês também Esse incrível game Ver se consigo gravar Ainda essa semana Vamos por aqui Ah moleque Agora eu tô com a minha pistolona Cara Cara Olha essa imagem Caraca Velho Olha Pra falar pra vocês Um dos games mais bonitos Que eu já joguei É Foi o Olha Ele demora um pouquinho Mas renderiza Não sei se vocês conseguiram perceber Aí pela gravação Quando você olha pra um local Às vezes não tá tão renderizado Mas você passa um pouquinho Assim pum Ele já Fica bonitinho Um dos games mais bonitos Que eu joguei Atualmente Foi o Batman E o The Witcher The Witcher 3 Cara Que jogo é aquele Mas você é louco O negócio é bonito demais É muito divertido É bonito Pra caramba Recomendadíssimo E esse aqui Pra mim Cara Ele tá ficando em terceiro lugar Ele tá entre os Os jogos com imagem Meu Muito boa Eu não testei ainda o Tomb Raider Com o DirectX 12 Não testei ainda Preciso testar Vamos Vamos esconder aqui Tentar catar esse vacilão aqui Ó Ó Corre não tio Obrigado Vamos indo pra cá Vamos ver o que a gente tem que fazer aqui Tem um ponto de exclamação aqui Cara Até que esse comecinho aqui Eu gostei Opa Vamos ver depois Quando começar a chegar mais personagens Como que vai ficar Eita Brasil Tchau otário Olha a imagem do meu personagem aqui Me pegaram Caraca Olha que piloto Ai caramba Vamos de novo Ó o load Eu não tô nem cortando o load Pra vocês verem a velocidade Se ele tá rápido Se não tá A parte dos loads Eu tô deixando Só pra vocês terem uma noção Normalmente o pessoal Nos gameplays corta Normalmente eu também corto Mas como esse é o primeiro Nossa Olha agora com o sol nascendo Agora com Como é a primeira O primeiro gameplay dele Assim E eu não vi ninguém deixando Eu tô mostrando Só pra vocês terem noção Tá Como que tá o load Lembrando que eu tô fazendo Sempre o mesmo load Eu tô rinascendo Sempre no mesmo lugar Vamos lá de novo Cadê aqueles vagabundo? Cadê esses vagabundo? Cara Esses pilantra É Tem maluco ali na frente Ok Vamos pra cá Eles vão chegar Agora Tipo assim Foi sem querer Tá Nossa O moloco Moloco Bugou Apareceu atrás de mim Véio As ideias Nossa Que bugada Foi essa Véio O moloco Desapareceu Apareceu Atrás de mim Mano Ai caramba Sabe que eu tava falando Bem do game Vamos aí Vamos aí Vamos ver O que que tem aqui Aqui não tem nada Opa Vamos ver se aqui tem um negócio Pra gente Eu aprendo Eu aprendo a trazer também Gameplays Do Dying Light Tô jogando com o meu amigo Danilo Saquearitem Sim Tô jogando com o meu amigo Danilo O Dying Light Então Provavelmente eu faço a gameplays Dele hoje a noite também E durante essa semana Eu mostro pra vocês Eu já tô um pouquinho A frente Eu não tinha jogado Dying Light ainda Eu comecei a jogar com ele Então a gente tá jogando Cooperativo Cooperativo dele é bem legal Me surpreendeu Realmente o Dying Light Eu não achava que ele era tão divertido Assim o cooperativo Quanto Opa Quanto ele é Selecionar missão Beleza Vamos lá Eu quero essa missão aqui Sim Nossa que legal Legal que tá tudo em português Ele aparece uma seta Como se fosse você jogando Sei lá Um Need for Speed E faz o tracejado do caminho Bem legal isso aqui também Pro pessoal que é mais noob Não sei se tem como desativar isso Mas eu gosto disso Eu que sou meio noob Gosto disso Mas não sei se o pessoal mais hardcore Se conseguiria desativar Vamos dar uma olhada rápido Eventário Notícias Mapa Gerenciar Grupo Dados Cara até que me surpreende Talvez eu acabe comprando esse game aqui Mais pra frente Realmente me surpreendeu Vou fazer um pouquinho de gameplay deles aqui Ver até onde a gente consegue chegar Vamos ver Seria Seria aqui dentro Mas como que eu entro aqui Tem que dar a volta Ahn Não Então é pra frente Nossa ele passou dentro da placa Pera aí Você tá passando dentro da placa tio Passa dentro da placa não hein Ah tá Aqui esbarrou Beleza Meu esses efeitos de neve Tá muito massa Cara Curti demais Eu tô jogando numa TV de LED TV de LED 3D Mas o jogo não tem 3D Mas só pro pessoal que tiver curiosidade aí saber Eu tô tentando gravar 60 FPS Não sei se vai ficar Quando eu editar Se vou conseguir deixar ela e ficar 60 FPS Pode ser a minha configuração Do Sony Vegas Que eu não tô deixando Qualquer coisa Depois eu peço uma ajuda Pro pessoal aí Pra Como fazer o Sony Vegas Deixar 60 FPS Mas eu tô gravando Em 60 FPS Vamos escalar essa parada aqui Olha o tiro no crânio Deu 200 Beleza 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 Ok Inimigos neutralizados Cara Eu não achei lugar de trocar dificuldade Eu tô jogando uma dificuldade normal Do barato aqui Não sei nem se dá Eu acho que não deve dar Pra Deixar fácil Difícil Insano Pegar mais uns itens aqui Ok Pegar tudo sim Assegure a área Tá Como faz pra segurar a área Tá Forças inimigas se aproximando Por onde aqui O barulho dos tiros Também são bem legais O negócio da mira É que eu não curti muito Tá A mira aqui Não tô A mira aqui Eu não tô curtindo muito não Ela é meio dura Ai caraca Vai 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 Ai caraca Não 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 Cura aí O que eu faço pra me furar Cara Ah não consigo Eu acho que eu não tenho kit Sei lá Ele pediu pra eu fazer Pro lado De pad Mas Mano Não adiantou nada Morri Não adiantou nada E morri Vamos lá Tentar mais uma vez Beleza Tá anoitecendo Olha que massa Pelo que eu tô percebendo Parece que os inimigos Não voltam Tá Quando você Reload Faz o reload Otário Vamos por aqui Vamos babaca ali Ó A queimar roupa Aê moleque Missão secundária Ah Missão secundária Não Novo nível Olha aí O controlinho Treme Gente Olha agora A noite Como fica legal Deixa eu ir pra uma outra área Pra tentar mostrar pra vocês Aqui Quando escurece Ó os parça Nossa Os parça Estão andando um dentro do outro Véi Beleza Vamos por aqui Ó os efeitos De Natal Que legal Beleza Ok Vamos ver se a gente consegue Marcar outra missão Como que eu sei Quando é missão primária Ou secundária Eu ainda não entendi Como faz pra identificar isso Vamos ver o que que mostra Aqui Nesse aqui Missão secundária Tá Mas como que eu sei Que é uma visão Uma missão Primária E não secundária Só se não apareceu Nenhuma pra mim Então ainda Vou marcar essa aqui mesmo Então galera Esse primeiro vídeo Vai ficando por aqui Quem gostou Deixar um gostei Comenta Compartilha E se você ainda Não é inscrito No canal Bob Max Brasil Inscreva-se Inscreva-se Pra ajudar O crescimento E a divulgação Muito obrigado Pela visualização De todos Valeu E Até o próximo Gameplay Tchau